olá amigos do youtuber pessoal que acompanha nossos vídeos sejam todos bem-vindos ao canal natureza em destaque crispim youtuber hoje 1º de julho de 2022 são exatamente três da tarde pessoal como vocês podem ver aí o mês começou muito bonito para chover e a tendência é que esse mês teremos boa chuva ainda como vocês podem ver lá algumas chuvas está desfiando lá na serra a gente fala aqui desfiando né quer dizer está começando a chover e a tendência é que esse mês teremos boas chuvas aqui no interior do ceará estamos em amanituba destino de lava de mangabeira aquela serra lá ao fundo pessoal vocês podem ver é no município de baixinho ceará está ventando bastante e está começando a garoar a gente começando a garoar está bem nublado vocês podem ver aí ó levanta aqui um pouco equipamento aqui para vocês verem valeu gente um abraço bom final de semana a todos que deus abençoe imensamente a cada um de vocês pra vocês um o o o o o